O boy do médio, é os gandos médios Pra bater no paredão, pra bater no paredão Ela é braba do tiktok, no carro não fode, fode Do jeito que ela doce, essa mina troca Que vi a tonela doce, ela é só friturada Se consegue, tira e bota, se pera não é só gostosa O boy do médio Ela é braba do tiktok, no carro não fode, fode Do jeito que ela doce, essa mina troca Que vi a tonela gosta, ela é só friturada Se consegue, tira e bota, se pera não é só gostosa Se tira pra ele me botou, se pera não me macetou Eu tô pra no meu popô, se pera não gostou De tira pra ele me botou, se pera não me macetou É porque ela me macetou Henrique Divulgações, o moral de pau Se tira pra ele me macetou, se pera não me macetou Eu gostei, ele gostou, de 4 ele me botou Sem pena me macerou, sem pena me macerou O boy do magio, aos grandes magios O boy do magio, arrastando os magios Pra bater no paredão, pra bater no paredão Botei ela pra mim mamar dentro do carro Depois logo arrastei ela pro barco Imaginava que ela era um escova, show As luzes se apagou e rolou o vácuo, vácuo Ela, sentou, sentou, ela, mamou, mamou Ela, que que gostou, ela Ela, sentou, sentou, ela, mamou, mamou 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 Alô, gente, C10, Rafa, C10, Pedro, C10, tamo junto Botei ela pra mim mamar dentro do carro Depois logo arrastei ela pro barraco Imaginava que ela era um esgolágio As luzes se apagou e rolou vacuovado Ela, sentou, sentou ela, meu, meu, ela E aerial, que gostou ela Ela, sentou, sentou ela, meu, meu, ela E aí, suas divulgações, Bispo, Maravilha, Brasil Que gostou ela, meu, meu, ela Sentou, sentou ela, meu, meu, ela Que quer gostar, é o boy do médio O boy do médio Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, mas que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco Coraça se fode O tanto que eu choro Só falta chover Baby, eu te lovo, baby Baby, eu te lovo, baby Baby, eu te lovo, baby Baby, eu te lovo, te lovo, te lovo Alô Henrique, divulgações Book da mídia FPCDs, Jumbo Jumbo Jumboi do Médio Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Liga a porta Ai, mas que saudade do que a tua boca faz E qual que é menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love O boy do médio A roupa é a elite cortes O cabeleireiro dos artistas O boy do médio Rasgando os médios Qual será a sensação que ela sente em se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se eu não mata A bolsada da zona norte com a cara fechada A bolsada da zona norte Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não entende nada Ai meu Deus Vida santa, paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei no jeito Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho de parte Se eu não te conheço É se até dizer onde tu mora Até lembro um pouco Aquelas loiria que cola no show Que vem da aldeota Mas eu sinto o jeito de maluco Maluqueira, treinada, cria de qualquer rua O que me deixa entregado Que o mar de nego tá tão na toa Quando que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no fixo Contanto que eu te esqueça Mesmo que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge o que não entende nada Ai meu Deus Vida santa, paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei no jeito Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Alô Guilherme, cedeis Delmarco, divulgações Alô Detona, cedeis João Pedro Torre e Betinho Céu Tamo junto Que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem pensamentos eles possam me fazer mal O boy do médio Me perguntaram qual que era meu sonho Eu não sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho um plano Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro de beira do solto Dificuldade Traspassou mas não deixou balar Na nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de canto Encanto nas favelas Nós é roguedo, pobre, louco, maluqueiro Servente de pedeiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei para ela Que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falantes Antes de rocha e hoje diamante O outro dói esclama do meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falantes Antes de rocha e hoje diamante O outro dói esclama do meu nome Alô Cleiton Music Suicero C10 Italo TND Alô Leo Grave Pedro Grave Tamo junto Eu não tô acreditando Eu tô na revoada com o tubarão Com o falcão Com o pai e com o cotinha Ô bode o médio Putaria tá formada Hoje vai ter revoada Na casa do tubarão Pro goreio da revoada Brotou o falcão e o povo Bode o médio trouxe a queda Ativa até de manhã Sexo, droga e cachaça Quase com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul Quase com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul O barão rocando Com as fose do Onifam Nós come, bebe Sobe o baute Do seu arroba No Instagram Vida revoada Nas madrugas Da paulista Deu de olho Gorda Destrador de periquimba Mas me babai Os 40 ladrão Melhor do Brasil Bem vinda Bebê Tá com a tropa Do arrancadinho S.P.B.H. Porto Alegre O Rio Nós vai mandar Te buscar Na limousine Do Tio Fio Gorda Gorda Com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul Gorda Gorda Com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Tô vivendo se a louca Faltou comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Beba a turma sul Já falei Volto a repetir No terror dos pendrives TLCDs Rook da mídia Xande Rafa Cedês César Atualizações Henrique Divulgações Alô Tô em BAC Henrique Doutaria Tá formada Hoje vai ter revoada Na casa do tubarão Vúgo rei da revoada Brotou o falcão E o pavá Bode do médio Trouxe as gada Ativa até de manhã Sexo droga E cachaça Quase com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul Quase com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul Barão rocando com as foz E do olifão Nós come, bebe Sobe o bote Do seu arroba No Instagram E da revoada Nas madrugas Da paulista De rô de olho Gorda Destrador de periquimba Ali da Bahia E os barenta Ladrão melhor do Brasil Bebe da bebê Tá com a tropa Barranca de SPBH Porto Alegre O Rio Nós vai mandar Te buscar Na nemozine Do Tio Fio Quase com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma sul Quase com a putaria Adoro a pernoitada Vivendo se a louca Faltou comida em quase Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Beba a turma sul O boy do Maggio VALO 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 Henrique Divulgações Henrique Divulgações Empurrando qualidade